Matemática aí, eu, fala aí, eu sou bom em matemática Odeio vocês E porra, matemática tinha tudo pra ser um bagulho simples, tá ligado? Negócio de dois mais dois, quatro Quatro mais quatro, oito Quatro dividido pra dois Mas não surgiu uma pessoa endemoniada Começou a tacar letra na matemática Negócio de A mais B Dá X, não sei como Bebe no canal, deixa o seu like